Cadê Gutuso? Cadê Gutuso? Cadê Gutuso, mamãe? Ei! Ei! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que Gutuso, mamãe! Que Gutuso, mamãe! Nossa, que lindo! Que Gutuso! Lucas! Lucas! Cadê o Gutuso, mamãe? 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 Olha, Lucas! O Floquinha está com ciúmes, olha! Floquinha! Floquinha! Floquinha, olha aqui! Ih, Floquinha! Ih, Floquinha! Cadê o Neném Gutuso? Cadê o Neném Gutuso? Cadê o Neném Gutuso? Cadê esse Neném muito Gutuso? Cadê o Neném 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 Gutuso? Cad